Afinal, qual era a real altura do rei Elvis? Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, hoje vamos tentar desvendar esse mistério. Alguém nos comentários me fez essa pergunta, mas eu procurei, procurei, não achei mais. E eu gostaria muito de dizer o nome da pessoa que fez esta pergunta recentemente. Mas é uma pergunta que há muito é discutida, é um tema polêmico, qual a real altura de Elvis Presley? Ninguém sabe ao certo qual era a sua altura. Muitos dos íntimos de Elvis são categóricos em afirmar que Elvis usava elevadores por dentro dos seus sapatos. Então, além do salto, ainda havia por dentro, invisível ao olho, mais alguns centímetros. Nos anos 50, Elvis também podia contar com seu enorme topete para dar a ilusão de uma altura bem maior. Na época do exército, o cap do rei também fazia com que a ilusão de uma altura maior do que a real fosse mostrada. Já nos anos 70, Elvis usava botas de vaqueiro com saltos bastante generosos, além dos costumeiros elevadores por dentro de suas botas. Porém, a pergunta é, qual a real altura do rei? Vamos encontrar a resposta que mais se aproxima da verdade, da altura real de Elvis, através da carteira de habilitação de Elvis quando ele dirigia um jipe no exército. Eu tenho aqui uma réplica e onde diz altura, temos 6,1 pés. Quando você transforma isso em metros, a altura real de Elvis era de 1,85 metros. Elvis foi medido no exército, descalço e quase sem roupas. Eu sei que as amigas tremerão agora. Elvis, forever!